Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Criatividade Paralela. Então, hoje é bem rápido, vamos fazer a TBR Challenge de junho. Mas antes vamos falar da TBR Challenge de maio, que foi ler um livro de um autor que eu nunca li. Na verdade, eu não li um livro só, mas três livros. Eu li A Garota de Treze, da Lilian Reis, Guardião, da Eleanor Hetzog, e também Quem Tem Medo de Lobo Mal, da Cida Lima. Esses três livros, eu vou fazer resenha deles. Já saiu a resenha de A Garota de Treze, e já já vai sair desses dois aqui. E desse daqui ainda vai ter uma entrevista com o autor, então fiquem ligados aí, porque vai sair a entrevista com a Eleanor. E é isso daí, esses foram os três livros que cumpriram a minha missão na TBR Challenge de maio. Mas então tá, chega de enrolação e vamos logo tirar a nossa TBR Challenge de junho. Ah, esse daqui é tipo o melhor, gente. Olha isso, reler um livro favoritado. Eu adoro reler os livros, tipo... Ai, gente, eu adoro reler livros e... Ai, ainda mais um favorito. Eu posso reler, tipo, Julieta, ou algum de Instrumentos Mortais, ou... Ai, não sei. Nossa, são todas possibilidades que... Fiquei... Nossa, tô empolgada agora pra esse desafio. Se você quiser fazer o desafio da TBR Challenge comigo esse mês, é só, sei lá, fazer, gente. Fala aí nos comentários qual livro você vai ler esse mês pra cumprir a TBR. Fala por que você não quer participar da TBR. Ou, sei lá, fala pudim. Não sei. Mas, gente... Ai, esse desafio é o melhor desafio. Porque... É. E é isso daí. Esse foi o vídeo, sim, só pra gente... Sabe... Sacar aí qual que é a nossa parada na TBR. E... É isso aí. Um beijo e tchau! 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 Obrigado.